Eu quero trazer uma dica para vocês, esse fone de ouvido da Edifier, modelo 800BT Plus. Esse fone é Bluetooth, porém ele tem um grande diferencial. Você também consegue cabeá-lo caso você tenha essa necessidade. Se você gosta de utilizar o fone no cabo, aqui na parte de baixo você consegue conectar o cabo e utilizar ele cabeá-lo mesmo no seu notebook e no seu computador. Inclusive vem na caixa o cabo, esse é um grande diferencial. Para carregar ele, ele utiliza já um novo padrão, USB tipo C. E com 3 horas deixando o fone carregar, você consegue ter 50 horas de duração ouvindo música. Essa é a principal estimativa, então é bastante tempo mesmo você conseguindo escutar o que você mais gosta. Podcast, músicas e tudo mais. Conforto, em relação a conforto. Ele é excelente porque tem as suas almofadas, tanto que na parte das duas orelhas aqui você tem as almofadas, como na parte de cima da cabeça também. O que eu gosto nele é que ele não fica pressionando aqui, sabe? Tem alguns modelos de fone que faz uma pressão muito grande e aí dá alguns minutos e você sente aquele desconforto. Já esse modelo da Edifier, ele encaixa muito bem e ele não fica com essa pressão grande aqui. Outra coisa também que eu gostei nele é o fato de você conseguir aumentar e ajustar em estágios onde você gosta aqui da dimensão, né? Para conseguir colocar aqui na sua cabeça. Então você consegue ajustar tanto de um lado quanto do outro, onde você mais gosta aí para ele poder ficar o máximo possível confortável para você. Então é uma dica muito legal, vale super a pena. É uma excelente referência aí de custo-benefício. Aqui na lateral, não sei se vai dar para pegar no detalhe, mas ele tem um R e também um Left aí para você conseguir colocar ele certinho e ter a sua melhor experiência, né? A Edifier é uma marca especializada em áudio e esse fone aqui é uma excelente relação de custo-benefício. Aqui do lado você ainda tem um controle de mais e de menos para você conseguir aumentar o volume e diminuir o volume da sua música. E aqui do lado aqui, pescando em azul, é o botão para você ligar e desligar. Agora ele está pareado já no Bluetooth, então já está funcionando. Uma dica excelente para você que está querendo um fone custo-benefício, porém um fone que te entregue muita, muita qualidade mesmo.